Tem Bahia e Novo Horizontino, 4 da tarde, na Arena Ponte Nova. O Sport enfrenta o Brusque também no sábado, um pouquinho mais tarde, 7 da noite. E ainda Tombense e Náutico no domingo, 11 da manhã. E aí jogo adiado da rodada, Ituano e Cruzeiro em data a ser definida. Estes são os confrontos desta 14ª rodada. Como eu disse, a rodada foi aberta com Chapecoense e CRB. Então vamos mostrar aí como foi a vitória do CRB. Aí a pita, Ramon, Abate, Lucas Marques, busca espaço, cruzamento, vem por baixo. Olha a chegada do CSA, quem gira, gira o chute pelo lado direito. Bela bola enfiada, Lourenço fez o corte, trouxe para o pé esquerdo, Lourenço. Oh, Lourenço, Gabriel Grando aí, olha a disputa do Gabriel. Todo concentrado. Vem a cobrança do escanteio, desvio de cabeça. Gol! Erro na saída, Lucas Silva bateu, Gardel! Espalma e coloca para o escanteio. Agora foi o Grêmio que foi pressionado na saída. Lucas Silva, exatamente ali do Bruno Alves. Olha o Lourenço, Rodrigo, Rodrigues pelo meio, tocou mais atrás, chegou, chute para fora! O CSA chegou inteiro de novo, para ampliar. Souza já chegando na área, aí a passagem do Rodrigues, chega bem o Grêmio, a cavadinha, Diego Souza, foi bloqueado, olha a jogada do Grêmio. A cavadinha e o Diego Souza, consciente, cabeceia para baixo. Custou o quarto árbitro, tudo certo, tudo redondinho, cronômetros zerados. Uma linha de quatro mais atrás, Piel, vem o cruzamento por baixo, teve desvio! Diego Souza, fez a apertura com o Janderson, dá até para arriscar, deu uma cavadinha buscando. Devolve o Gabriel, Rodrigo, Rodrigues está na área, levantamento para ele, escorou de cabeça! Mas a bola foi curta. E vai sobrar com o Grêmio, vai sobrar com o Grêmio, Marcelo Kardel! Na primeira participação, vem o levantamento, a bola colocada na área, Diego Souza! Souza para fora! Subiu inteiro na bola, Diego Renan, coloca essa bola na área, tem desvio! Busca espaço, olhou para a área, deu uma cavadinha, bola direto! Lucas Barcelos, pega a sobra, levou, pode bater, pé direito! A bola chega no Campas, no Campas, saiu, saiu! O Kardec, para Santos, tira! Ele não bateu direto para o gol, tem a impressão que ele toca um pouco mais para trás.